Esse é o Ancapsule e nós vamos falar da fusão a frio, que parece que pela segunda vez conseguiram fazer um teste em que a fusão resultou em positivo, resultou mais energia do que foi consumida para fazer a fusão nuclear. Vamos entender isso daqui? Essa notícia foi sugerida por dólar lastreado em Bitcoin e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, a fusão nuclear é o que? É diferente de fissão nuclear. O que tem nas usinas atômicas hoje em dia, que tem em Angra 1, Angra 2 aqui, que tem lá na usina de Zaporizia, lá na Ucrânia e coisa e tal, são processos de fissão nuclear, de separação nuclear. Você tem o átomo de urânio, urânio-235, ele é um átomo que é muito sensível, se ele recebe mais um próton, ele se torna urânio-236 e em seguida ele divide em dois átomos menores e libera outros nêutrons e coisa e tal e libera muita energia nesse processo. Então são átomos muito grandes que se quebram e no quebrar ele gera muita energia, né? Por que que gera energia? Vocês lembram da famosa equação do Einstein, né? Energia igual a massa multiplicado pela velocidade da luz ao quadrado, é igual a mc ao quadrado. Então, um pouquinho de massa, os dois átomos que resultam da quebra do átomo de urânio, eles têm a soma da massa dos dois, é um pouquinho menor que a soma da massa do átomo de urânio original. Um tiquinho de nada de massa a menos. Só que aí, essa massa, quando é transformada em energia, é multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. Então, a velocidade da luz é 300 milhões de quilômetros por segundo, é um número enorme. E no final das contas, então, isso ao quadrado, você multiplica pela massa, dá uma energia enorme. Esse pouquinho de massa que é perdido dá uma energia enorme. Então, isso são as usinas nucleares que tem hoje. Mas existe o seguinte efeito. Dá muito mais energia você juntar átomos do que você separar átomos. Então, se você junta dois átomos de hidrogênio, por exemplo, e cria um átomo de hélio, isso gera muito mais energia. Também, pelo mesmo motivo, os dois átomos de hidrogênio separados, eles têm uma massa maior do que o átomo de hélio. Então, quando junta tudo para formar o átomo de hélio, a massa é um pouquinho menor. E aí, o que acontece? Solta. Essa energia é liberada na fusão nuclear. Então, são efeitos diferentes. A fissão é o que a gente já domina hoje. Já são todas as usinas atômicas hoje. E a bomba atômica também, lá do filme Oppenheimer, é tudo baseado em fissão nuclear. Agora, a fusão nuclear dá ainda mais energia. E é uma coisa curiosa. Se você pegar a tabela periódica, até o ferro, o ferro é o elemento do meio do caminho. Todos os elementos mais leves do que o ferro, se você juntar eles, você ganha energia. Os elementos maiores do que o ferro, se você separar esses elementos, você ganha energia. É curioso isso, né? Enfim, mas é assim que funciona mesmo. Tanto que a previsão, no final das coisas todas, é que o nosso universo se transforme em estrelas de ferro. No final, porque só vai sobrar ferro, né? Enfim, para você dizer que o governo Lula é só para a gente se acostumando com o fim do universo mais. É só ferro para tudo quanto é lado. Enfim, a fusão nuclear, porém, para você juntar dois átomos de hidrogênio, esses átomos têm que estar muito quentes, numa pressão muito grande, numa temperatura muito alta. Existe o sonho de um dia se conseguir fazer a chamada fusão a frio, que seria a fusão de átomos de hidrogênio, criando o átomo de hélio, a temperaturas ambientes e pressão ambiente. Chegou a ver o anúncio lá em 1988, ou 1988, de um pesquisador lá nos Estados Unidos, que tinham conseguido fazer isso no final da década de 80, não sei se foi em 88, 89, no final da década de 80, que eles tinham conseguido fazer essa experiência de fusão a frio. Foi uma revolução na época, mas depois se mostrou falso. Inclusive, o tal do material supercondutor, a temperatura ambiente também, parece que estão dizendo que não funcionou de verdade. Quando tentaram replicar, não chegaram ao valor real. Vamos falar sobre isso em outro vídeo. Mas a fusão nuclear, agora o pessoal desistiu de tentar a fusão a frio, estão fazendo a fusão a quente mesmo. Só que de uma forma factível, porque qual que é o problema? Você tem que ter temperaturas muito altas e pressões muito altas. Para você elevar a temperatura do hidrogênio e a pressão, você vai gastar energia. Então, tem que ser de uma forma que a energia gerada pelo processo seja maior do que você gastou para fazer isso. A versão atual, eles usam um prisma de diamante para pressionar alguns poucos átomos de hidrogênio muito perto um do outro, e depois usam lasers, no caso, 20 e tantos lasers aqui, 192 feixes de laser para comprimir os átomos e coisa e tal, a temperatura superior do sol e tal. E daí, conseguiram fazer essa fusão, né? Ou seja, mas repara, para você fazer isso, você gastou muita energia. Então, eles gastaram 2,05 megajoules de energia, mas conseguiram extrair 3,15 megajoules. Então, ganharam energia aí, já é uma coisa viável. De qualquer forma, esse tipo de experiência é muito bacana, indica um caminho, indica que a coisa está avançando, mas agora é o problema tecnológico de fazer isso, né? A fusão nuclear nunca foi um grande dilema, no final das contas. A gente já sabia como fazer. A questão toda é como que você consegue uma máquina que consiga pressão suficiente e temperatura suficiente para fazer isso. Eu imagino que isso ainda vai levar um tempo, mas quando conseguir, quando isso aqui ficar pronto, também vai ser uma revolução. Por quê? Ao invés de ter usinas nucleares com materiais perigosíssimos, como urânio, neptúnio e outros elementos perigosos, radioativos e coisa e tal, você vai trabalhar com hidrogênio e hélio, que são dois elementos que... Bom, o hidrogênio até é explosivo, né? Mas não é uma coisa perigosíssima e coisa e tal. A gente já usa hidrogênio para um monte de coisa aí. Enfim, vai ser uma revolução isso daqui. E dá muito mais energia que a fissão. O ganho energético aqui é muito maior. Então, isso aqui pode ser uma grande revolução. Ainda vai levar um tempo até isso virar a realidade, mas tem um caminho bacana por aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.